O próximo vídeo também é importante porque ele é um complemento desse. Esse vídeo é tão pesado, ele é tão triste mesmo por mostrar a realidade de quem tá dentro do armário que a gente tinha por obrigação que mostrar que nem pra todas as pessoas, graças a Deus, é um drama. Que pra algumas pessoas pode ser tranquilo sair do armário. Primeiro que eu gosto muito do começo, porque assim, a gente partiu do princípio do ir dentro do armário e acendeu as luzes, acho isso muito bonito. O Tony Góes postou no blog dele, falando sobre esse vídeo, que ele ficou muito chocado com esse vídeo, não com o dos enrustidos. Por quê? Porque ele é de uma geração onde todos os gays eram enrustidos. Então quando ele assistiu esse vídeo e viu a história de gays que não tiveram problema em se assumir, que a família levou numa boa, ele ficou muito chocado. Só no dia seguinte minha mãe falou comigo, aí ela, quer dizer que você é gay, Júnior? Eu falei, sou. Você nunca soube disso? É muito legal. Por que dentro do armário a parede é amarela e fora do armário é azul? O que é? Fora do armário... A vida é azul. É, céu. Não sei, você não sabe o que é? Não sei, mas foi pra diferenciar realmente a diferença. É mais alegria. Acho que ficou mais leve, o outro tá bem dentro. Mas só, mais céu, foi de propósito isso. Minha vida tirou um peso, assim. Eu sou muito mais feliz. Você tá fora do armário é você se aceitar como você é. E eu me assumi gay por isso, porque eu queria me sentir bem. Pra mim sempre foi fácil, assim. É por isso que eu agradeço, assim. Porque eu vejo, tenho amigos, eu sei histórias de pessoas que passaram coisas que eu não consigo me imaginar, assim. O próximo vídeo é um dos vídeos mais polêmicos do Põe na Roda. Meu Deus, eu não estou com fome. O que que sai rápido? Viado. Viado. Viado, muito viado. Ela é a especialidade da casa, né? Pode dar uma olhada aí? A gente tentou gravar esse vídeo umas três, quatro vezes e não conseguia gravar. E da quarta vez que a gente foi tentar gravar esse vídeo, não tinha ator pra fazer o cliente. O Gustavo Mendes já tinha combinado de fazer o garçom há muito tempo. E aí eu falei, putz, quem que podia fazer dupla com o Gustavo? Ela falou, ah, Rafinha. Ela falou, até parece que o Rafinha topar participar, né? Se é a primeira vez na primeira, eu vou te dar uma promoção. E aí eu trabalhava na Band, aí eu simplesmente saí da minha mesa, fui até o camarim do Agora é Tarde, bati na porta, abri, ele tava fazendo a barba. Assim, oi Rafinha, tudo bem? Assim, eu tinha certeza que ele ia falar, não, eu tenho um canal gay, de humor, informação no YouTube, eu tô fazendo uma esquete que o Gustavo vai gravar, você toparia de fazer? Assim, aham. Essa porçãozinha do hipster é um pouquinho pequena. Quer a maior? Eu gostaria mais servida, né? Porque eu tô com fome mesmo. Então você tem que comer urso. Ele disse, não, não, eu topo, quando que é? Ela falou assim, é amanhã, nove e meia da noite. Ela falou, putz, eu não posso amanhã, nove e meia. Eu falei, quando você pode? Ele falou, onze e meia eu posso, porque ele tinha, acho que basquete, alguma coisa que ele joga, não sei. Aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei pro cara do restaurante, pedi pra ficar aberto até mais tarde, e eu tinha certeza que ele não ia. Diz uma coisa, só tem um viado pra comer aqui? Não gosta de viado? É uma pessoa polêmica, né? Ele, no geral, ele é polêmico, ele faz algumas coisas que tem gente que não gosta. Não sei, ele faz viado que muita gente faz, só que as pessoas pegam bem no pé com ele. Ele aceitar fazer um vídeo nosso, pra mim é uma honra. Pra mim também. Imagina uma pessoa famosa aceitar. Não, não é que eu não gosto. Não, porque eu não fui na sua casa de buscar. Especialidade é viado, não gosto de viado. Eu nunca comi viado, é só isso. Porque eu nunca comi. E a Maíra falou uma coisa importante aqui, atrás dos bastidores, ela disse que ele foi uma das pessoas mais legais de gravar, e realmente foi. Ele foi super... Não, ele chegou tipo meia hora antes, ele não tinha lido o texto, ele chegou ali e falou, ah, adorei. Ensaiou várias vezes com o Gustavo, eles gravaram. Mas tem ativista que não gosta dele, ele diz que ele é homofóbico, e tem toda a razão de protestar, as pessoas tem direito de fazer isso. Eu não me lembro do Rafinha fazendo nenhum tipo de declaração homofóbica, nem eu. Nem eu. E eu posso falar, eu conheço o Rafinha desde quando ele ia na trash, que ele nem fazia stand-up. E assim, ele sempre viveu rodeado de gay, ele vivia em balada gay, e ele era zoado pelos amigos gays, pelo fato de ir muito a balada gay e pegar a mulher. Ele me convenceu, eu quero o grupo. Quer o grupo? Sai o Odiré! O Gente Gustavo, ele tem o poder de me fazer rir parado. Eu olho pra falar dele, eu conheço da risada também. Quando ele fez a Dilma chamando vocês, ele também... Ah, é, no final desse ano, a gente gravou um talk show dele na internet, muito legal. Se tu falar uma coisa, ô, meninos bichas, meninos bichas. É. Sai no vídeo polêmico, a gente também tem um vídeo muito importante pra história do Põe na Roda, talvez tá no top 10 dos vídeos mais importantes, que é o vídeo dos... Você já desconfiava? Não. O Felipe sempre foi feminino. Sempre. Não. Eu não percebi. Você vê que o Léo não tem jeito nenhum de... De gay. Eu nunca vi ele ter três jeitos. Toda vez que a gente encontra gay, eles falam pra gente, nossa, e o vídeo dos pais? Ele me contou, mas aí ele me contou algo muito mais importante que eu acho. Que foi o sofrimento de toda a vida dele por ter escondido isso. E como sempre, foi um vídeo difícil de fazer também, porque encontrar pessoas que querem parecer no vídeo, mostrar a cara no vídeo de gays, é muito complicado. Pra um pai que geralmente também tem algum complexo com o filho que é gay, que tem um relacionamento um pouco mais difícil, é duas vezes mais complicado. Porque mãe é mais... A gente novamente estava gravando no final de semana, o vídeo que ia lançar na terça. Exato. Até sábado à noite, a gente só tinha conseguido dois pais pra gravar. É. No domingo a gente conseguiu mais dois, assim, mas por muita sorte. Ter um pai como esse aqui é... Uma dádiva, é... Realmente muito importante pra mim, o apoio que eu recebo dele dentro de casa. As pessoas gostam muito do vídeo dos pais. Eu também não entendi muito bem isso. É verdade, é o favorito do... Da Nanny People, ela fala. O Harry e o Louis também falam que o favorito dele. Mas justamente por isso, porque essas pessoas, elas geralmente têm uma relação difícil com o pai. De atrito, né, com o pai. Porque o pai quer que o filho seja machão, saia comendo todo mundo. E você falou, é pai. Meu negócio não é mulher. O pai do Flávio me fez chorar. O que eu diria pro meu filho, que eu amo ele. E que eu tenho muito orgulho dele. O pai do Felipe, Ab, até hoje tem gays que mandam inbox pra gente falando que queriam ser filhos do pai do Felipe. Você não dorme junto com ele. Quando ele tá na casa do amigo, ou do namorado, ou dando a bunda, sei lá o quê, você não tá junto com ele. Você nem sabe o que tá acontecendo. Então por que você tá escamando em... Não é da tua conta, entendeu? Ele sempre entendeu o fato do Felipe ser gay. Nunca foi um problema. Foi mais um problema pro próprio Felipe do que pro pai, assim. Eles estavam só esperando ele se assumir. Acho que é um exemplo, assim, de pai que nunca teve preconceito, assim, com o próprio filho. Acho que mais que um exemplo, é uma inspiração pros pais que também estão tendo problemas agora com seus filhos. Tem gays que mandam mensagem dizendo que queriam ser filhos do pai do Felipe, e os que queriam pegar o pai do Felipe, né? Tem uns assim também. E ele dá um caldo, né, gente? Enfim. Pais, eu não finjo que não tá acontecendo. É um fato. E é uma coisa que eu aprendi com ele. Que ele diz, ah, não sei o quê lá, Fê, que é sua opção sexo afro. Opa, pai, peraí, vamos corrigir. Não é uma opção. É uma condição. Gente, é maravilhoso que o pai do Luiz Arrudo, ele fala que ele acha que ele dá mais pinta do que o filho. É muito bom. Sendo que o pai é hétero, óbvio. E o filho é gay. Eu nunca vi ele ter transgênitos. Nunca. Nem agora. Se fosse mais afeminado também, pra mim não faria diferença nenhuma. O filho dele é grandão, é fortão, assim, musculoso. Ai, esse pai é maravilhoso também. É um direito de cada um ser como quer ser. Ele tem que saber o que é bom pra ele, porque as pessoas têm que procurar ser felizes. Ele é tão fofo, né? Ele é um fofo. Às vezes era um pouco difícil de entender o que ele falava, mas ele era muito fofo. Desde que nasceu. Assim, eu sou o He-Man. Ele falava, eu sou a Xirra. Mas no Felipe, ele queria que eu sou a Xirra. Eu lembro que o Felipe queria assistir na entrevista, ele tava aí. Eu falei, Felipe, sai daqui, não vá assistir a entrevista, senão você vai ficar... Eu achei interessante o pai do Felipe falando que ele já sofreu uma fobia no bar, por falar com os amigos dele que o Felipe era gay normalmente. Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. O próximo vídeo do Põe na Roda, que foi... O que é que semana que é? Não importa que é a semana que é. Mas é coisas que os gays cansaram de ouvir. Tem algumas coisas que a gente tá bem cansado de ouvir. Ele é um vídeo muito simples, né? Sério, você tá gay? Não, você não sabe. Eu tenho um amigo gay e eu vou te apresentar. E olha como o Nelson fica bonito de menina. Fica. Olha. E assim, ele está só de peruca. Imagina se ele se montar e se maquiar. Uma menina linda. Você não ficou quente. Não, você vê. Não, gente. E eu... Meu, deixa eu te falar. Vocês gays são muito engraçados. Parecia de pra Shakira ralar a cara dela nas fotos. Sabe o que tá aparecendo na fila Ana Maria Braga? Tem foto na fila da Ana Maria Braga? É igualzinha. Ai, amigo. Você promete que se eu não casar, você vai ser pai dos meus filhos? O Felipe arrasou nesse vídeo. Nos outros também. Não, não. Mas nesse vídeo ele arrasou muito, eu achei. Ele e o Rick, principalmente, também. Ai, que lindo, gente. Que fofo vocês. Adoro esse final. Tá rindo de mim ainda? Tá rindo também. Tá piada. A piada tá ótima, Anjo. Olha o Nelson de Neila Torraca. Que maravilhoso. E esse foi mais um vídeo do Põe na Roda. Pra falar da sexualidade de alguém, muita gente fala em opção sexual. Essas pessoas ficam falando de opção todo o tempo. Será que elas têm razão? A gente saiu às ruas pra saber. Ai, gente, esse vídeo é muito bom. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto bastante desse vídeo também. Eu adoro boxe. Você acha que as pessoas nascem ou viram gay? Acho que viram gay. Esse é um vídeo também que é um ponto de virada no Põe na Roda. Foi a primeira vez que a gente saiu do estúdio e foi gravar com as pessoas na rua. Mais uma vez eu não tinha ideia nenhuma de vídeo. Liguei pro Nelson sábado de manhã e falei, vamos sair na rua perguntando pras pessoas quando elas escolheram ser hétero. Já nasce com um dão. Com o quê? Eu dizia assim, já nasce com um dão daquele... É um dão, né? É muito inesperado. Você sai pra rua, você não sabe o que você vai encontrar. Pior que tem muito viado por aí. Você acha que eles estão dominando o mundo? Domina, eles dominam o mundo, sim. Você consegue descobrir? A gente entrevistou nesse dia, acredito que se quiser, 53 pessoas. E quando foi que a senhora decidiu gostar de homem na sua vida? Quantos anos você tinha? Olha, eu acho que... E o tema também é muito bom, né? É um tema de inversão. É um vídeo que muitas faculdades passaram. A gente recebeu muito e-mail de gente falando que estava passando em sala de aula. Isso é muito legal. Uma pessoa, ela vira e ou ela nasce aqui. Agora eu vi essa cena, sabe o que eu lembrei? Que a gente pega muito com os emprestados. Esse microfone, por exemplo, é do irmão do Pedro. E a gente pegou o emprestado e a gente foi gravar. A gente perdeu um monte de entrevista porque está sem áudio. O cabo desconectado e a gente estava sem retorno. Estava só eu e o Pedro gravando isso na rua. E o Caio. É, o Caio está pegando as atualizações de imagem. Ainda existem milagres. Ainda existe o poder da transformação. Olha, em uma coisa eu concordo com ele. Porque realmente é necessário um milagre para fazer um gay virar hétero. Eu acho. Esse cara eu fiquei com medo. Eu achei que ele ia me bater. Você acha que eu sou gay ou é hétero? Não, você é homem. Dá para perceber. Eu sou homem. Eu fiquei com muito medo dele. Se você ver meu bruto, a entrevista dele. Eu não sabia o que eu perguntava. Eu tinha medo. Ele falou, ele vai me matar em qualquer momento. Ele me olava no olho e ele ficou assim, ó. Eu também tenho fé que você não vai virar. Eu acho que a gente está com muita fé. É, tem que ter fé que não vai virar. Esse menino, infelizmente, era hétero. Eu pegava ele fácil. Não é uma opção. O próximo vídeo é a nossa consultora de etiqueta gay. Um dia eu acordei com essa coisa da Kali ou K-Y na cabeça. Falei com o Nelson. O que você acha de ter uma consultora de etiqueta no canal? Porque eu vou ensinar você, que é a bichinha pão com ovo, a se tornar uma bichinha ovo pochê. E a gente achou que essa ideia era a cara do Felipe, essa personagem. O Felipe ficou feliz justamente de fazer. Sem traumatizar ninguém. O Felipe, ele era a goleirinha Kalil. Oi, Bi. Olá. O que aconteceu? Ele chegou aqui no estúdio para gravar e ele chegou sem voz, completamente sem voz. Completamente rouco. Ele não conseguia falar. E o Rafa, esse é o Rafa Vélez. As pessoas talvez também não reconheçam porque ele muda muito. O Rafa Vélez era o diretor desse vídeo. Ele estava dirigindo. E ele acompanhou a gravação inteira. No dia seguinte eu liguei para o Nelson e falei, Nelson, não dá para usar o Felipe do jeito que está. Não dá para ouvir o que ele fala. O que a gente vai fazer? Para variar, a gente não tinha vídeo de gaveta. A gente vai fazer o quê? O Felipe não vai recuperar a voz hoje. Aí você sugeriu do Rafa fazer. Vamos ver? O Rafa é muito bom ator. O Rafa é um dos melhores atores que eu conheço na vida. Ele é da Globo. Ele trabalha no Zorra Total. Ele é muito bom. Ele já tinha acompanhado a gravação. Então a gente voltou no domingo para gravar de noite aqui. E refez tudo de novo. Ah, esse é o segundo vídeo que o Thiago fala depois. Oi, eu sou o Thiago. Glorinha, eu queria saber... É para o Hornet, quando um boy feio vem falar comigo. E esse é um vídeo também que eu achei muito legal, porque a própria Glorinha assistiu e ela gostou. Ela aprovou o vídeo. Ela publicou no site dela. Aí eu amo a lista das inimigas, gente. Uma inimiga a menos na sua lista. Muito bom, Glorinha e Caiberson. Próximo vídeo. Tem um próximo vídeo aí? Tchau, tchau. E aí